Bonjour! E aí galera, tudo bem? Eu sou o Felipe. Eu sou a Eliane. Nós somos do canal Morando Fora Canadá. Se você está nos vendo, provavelmente você já nos viu em algum vídeo. Já nos conhece. Já nos conhece. E hoje a gente está aqui, como vocês viram aí no título do vídeo, para trazer uma grande novidade para vocês. Bem especial. Bem legal. A gente está muito empolgado para fazer esse vídeo. A gente está planejando ele. Ele já tem alguns dias, né? Então, a grande novidade é, estamos abrindo uma empresa. Então, se você está passando por um processo de imigração, a nossa empresa vai poder te ajudar nisso. Para quem sabe, a gente já chegou aqui no Quebec, já tem quase quatro anos. E quando a gente chegou aqui, foi muito difícil, muitas coisas. Porque a gente não sabia muito bem o que fazer, qual documento fazer. Onde ir. Onde ir. É, nem como falar realmente. É. O nosso francês era básico, né? Era muito básico. Então, a gente teve muita dificuldade nesse início. E foi a partir disso que a gente teve essa ideia de abrir uma empresa nesse ramo. Porque a gente já ajudou algumas pessoas. Eu vou pôr provavelmente próximos vídeos aí, testemunhos de pessoas que a gente já ajudou com essa chegada. A gente já fez todo esse trâmite de locação de apartamento. De ajudar com os documentos que a pessoa vai precisar quando chegar aqui. Documentos iniciais. Isso. Buscar no aeroporto. Uma pessoa que chegou e não sabe onde tem táxi. Se tem Uber, não tem Uber. O que fazer? A gente vai buscar no aeroporto. A gente fez a primeira compra da pessoa pra ela chegar e tipo, ah, eu tenho pelo menos o que comer dentro de casa. Um alimento pro primeiro ou segundo dia. Os móveis, tipo, mais básicos assim pra ela chegar e, ah, eu tenho minha cama ali pra descansar porque a viagem é longa. Exatamente. Então, a gente percebeu que quando a pessoa chega com esse suporte, a garantia de sucesso da imigração é muito maior. Porque você tem mínimas preocupações que, no caso, a gente teve quando a gente chegou, né? Foi bem difícil esse início. O objetivo da empresa é deixar mais simples pra você. Essa parte burocrática, a gente vai fazer tudo pra vocês e com vocês. Exatamente. No caso. É, exatamente. A gente vai, a gente pretende criar uma relação mesmo de amizade pra ajudar nesse processo. E, com certeza, dando todo o suporte necessário, conhecimento e tudo mais pra ajudar vocês. Então, a gente pode ajudar desde lá do início na parte de visto, se você tem dúvida com relação ao preenchimento de formulário e tudo mais. Se você tem dúvidas, ah, quero fazer uma ligação pra conversar sobre o inverno. Como se vestir, pra conversar sobre escola, esse tipo de coisa. Depois, quando vocês forem chegar, a parte da locação do apartamento, chegada no aeroporto, a parte de compra. Se você quiser fazer uma primeira compra, sei lá, a compra do mês, a compra da semana no mercado, a gente pode levar vocês no mercado. Pode dar dicas de onde achar determinado produto mais parecido com o nosso do Brasil. A questão dos móveis, que a Eliane falou antes, se você já quer comprar à distância, por exemplo, a gente pode ir buscar, montar os móveis pra vocês. Com certeza, na chegada, a parte da documentação inicial, que é complicado, INES, RAMQ, permita de conduir. Todo esse tipo de documentação que tem que ter já um bom francês pra você conversar com os atendentes normalmente, né? Parte de celular e internet da casa, porque você tem que chegar aqui, você tem que avisar a família. Melhor, cheguei, tô bem, esse tipo de coisa. Se você tem filhos, a parte de matrícula na escola, ligar pra escola, pegar um rendezvous, apresentar documentos na escola, a gente pode ajudar. E um plus, né? Um plus que a gente, pra quem sabe, a gente gosta muito de carro, eu tenho um conhecimento de mecânica, então a gente pode ajudar você até mesmo a comprar o seu carro. Comprar, alugar, que você jogar melhor. Então, através de todo esse conhecimento que a gente adquiriu nesses quatro anos aí, quase quatro anos, a gente tá lançando essa empresa. A empresa se chama Sepati Quebec. Então, a gente tá muito feliz com isso. Se você tem dúvida, se você precisa, ah, não, tô chegando já na semana que vem, preciso de ajuda. Ah, a gente tá lá. É, aí na descrição eu vou deixar o link da nossa página do Facebook, da nossa página do Instagram. Página do Instagram? É, né? Isso. Instagram é página? É, o nosso Instagram. Do nosso Instagram. E também vou deixar o nosso contato do WhatsApp. Nosso contato de WhatsApp. Do WhatsApp, isso. E aí você pode nos mandar uma mensagem aí que a gente vai conversar, né? Ah, o e-mail também, né? O e-mail também. A gente tem o e-mail também. Então, a gente tá muito feliz, é isso. Espero que a gente possa se ver muito aqui no Quebec, todos vocês aí, muito em breve, que a gente possa se ver, possa fazer um churrascão aí pra comemorar toda essa caminhada aí. Beleza, galera? Então, é isso. É isso, muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê nos próximos vídeos aí. Vamos fazer uns vídeos de testemunha aí, com o pessoal que já veio com a gente, como é que foi. Deixa seus comentários aí. E quando você tá chegando, provavelmente você vai aparecer por aqui, né? Com certeza. Vamos assinar o contrato de direito de imagem, né? Quem vê até pensa. Mas é isso aí, galera. Obrigado por assistir. Entra em contato da gente e a gente vai ter prazer em fazer um orçamento aí com vocês. Conversa com a gente aí que a gente faz tudo bem explicadinho, bem certinho pra todo mundo entender. Beleza? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe. Deixa o like. Deixa o like e seu comentário aí embaixo. O que você achou dessa novidade? Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.